Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver assistindo depois, a gente está começando mais um Perfolatino hoje com Gustavo Álvarez, que está aqui conosco. Vamos conversar sobre a performance no México novamente. Mais um convidado mexicano, por coincidência, mas um mexicano que vem a nos visitar nesse programa, que é talvez o primeiro programa de entrevistas do YouTube em Portunhol. Não sei se existem outros, mas o Portunhol é só do lado de cá, porque, naturalmente, Gustavo fala em espanhol. A gente vai lembrar a vocês, porque estamos reestreando da vinheta do Perfolatino, e começamos em seguida. Bom, agora já posso começar também a falar em espanhol, ou em português, que é um projeto de construção do Centro de Cultura, Lenguagens e Tecnologias da Universidade Federal de Recompra, de Bahia, UFIB, onde trabalho. Eu, aqui está a versão em espanhol. E lembrar também a vocês que este é um programa de uma vez por mês, todo o mês, o último mês do mês, às 15 horas. E, na verdade, neste caso, neste mês está um pouco diferente, porque o último mês seria o 31, mas às vezes isso muda também, então às vezes muda para o último, o penúltimo, mas sempre, uma vez por mês, seguro, na segunda quincena do mês, fazemos o Perfolatino. Gustavo, muito gostoso de te receber aqui, é um prazer. E, claro, vou começar te perguntando sobre umas coisas que estão, por assim dizer, na essência do teu trabalho. Perfomancear ou morir? Então, me agradeço muito, porque para mim, não há possibilidade de morir em performance, mas que a performance é a expressão da vida. Mas eu queria que começasse por falar sobre isso, como viviste na performance até agora. que tal, Lucio, como estás? Pois, um gosto estar aqui em Perfolatino, e, pois, graças por a invitação, Lucio, um abraço até lá. Pois, a verdade é que sempre vivido a performance com muita intensidade, eu acho que chegou a mim um momento em que estava como ansioso de dizer muitas coisas, e que realmente me debatia em isso, no? Em vida ou morte, no? na possibilidade de não encontrar um canal discursivo para sacar o que sentia, e nesse momento, chegou assim como um relâmpago punzante a mim o performance, e me salvou, me salvou realmente de muitas situações, e desde aí, quase 16, 17 anos, estou por cumprir como o primeiro performance que fiz na Via Pública na Ciudad de México, pois foi algo totalmente avasallador em minha vida, tanto assim que quando o descobri, comecei a sair a as calles da Ciudad de México, fiz muitas acciones no metro, assim só, com as ganas de fazer acção, ia muito ao centro da Ciudad de México, recuerdo acções em frente ao Palacio de Bellas Artes, muito perto no Museu Nacional, como, encontrando também essa complicidade com a força vital da cidade, não? Isto é muito interessante que estés a falar, ou seja, começaste já com as performances calejeras, não? Então, já começaste em uma das coisas mais difíceis, em minha opinião, que é a performance calejera, e tem que dizer que em México há muito mais performance em um sentido amplio, não só de arte de performance, em todo, em todo o centro da cidade, inclusive no metro, em que eu vi muitas pessoas vender coisas no metro, que não é legal, mas ainda, as pessoas por sobrevivência têm que fazer isso. E foi dessa forma que conheci inclusive as mochilas que carregam com, que venden os CDs no metro, com bocinas, sim, que é uma coisa que ainda nós aqui não conhecemos, nos ficamos fascinados com essa técnica de se transformar em si mesmo em nome, em nome, de som, que muitos que venden são pessoas ciegas que têm um filho junto e que o ajuda para fazer a comercialização em os CDs. Então, é uma coisa muito séria de performance em as casas. Bom, Gustavo, é um caso de este que... Como você descobriu? Foi através do arte? Foi através de irse ao exterior de ver outras performances? Como me disse uma vez que irá verlo? Como foi? Claro, fíjate, eu estudiaba antropologia por aí do 90, não sei, talvez antes do 90, 90, e havia uma série de amigos e amigas que começaram a falar da instalação, começaram a falar do performance, e lembro que me mostraram um folheto de artistas de performance, e supe que aí queria ser performance, realmente foi algo assim como de epifanía, vamos, que muitas vezes vivimos, e de aí quise seguir adentrándome, de aí cheguei ao museo na UNAM, aí houve umas pequenas charlas de performance, e, super bueno, porque cada vez se foi ampliando mais o corpo do que era somente a punta do iceberg no primeiro momento naquele fanzine e revista que vi, e de aí começou uma espécie de mezcla também entre entre a formação antropológica e o performance, então, esse foi como o momento de descobrir realmente não entre por o arte, mas depois claro que habría que ler mais, revisar mais, documentar-se mais, e, pois, sou totalmente autodidacta, no? nesa situação, então, assim foi. Este é muito interessante porque isto também passou no Brasil, mas que foi nos anos 90 ainda não estava tão evidente a performance tão clara no contexto do arte dos anos 90 no Brasil, ainda no século XXI, mais para lá, por fim do século XX, 1999, 2000, 2001, então, houve a grande explosão que chamo eu, a explosão da performance no Brasil, mas ainda existia aqui Renato Cohen que em 1989 já tinha feito, estava em a academia e já tinha feito o livro performance como linguagem, e, inclusive, também fez a tradução de arte de performance de Jorge Klusbeck, que, inclusive, veio ao Brasil nos anos 80. Então, esta movida de performance em Brasil se passou muitas vezes nos anos 80 e não exatamente nos anos 90 como vocês, que é uma época agora que eu sei para a performance em México com a excedência e tudo isso. havia um professor que, inclusive, quando estive nos anos, no começo dos anos 10 em Riab, em Quebec, havia o professor Victor, como se chamava, não? Victor Muñoz, creo, não sei, pode ser, era um nome mais velho, era um professor, já, que era, como dizer, o maestro mais antigo, que também era da mesma geração de Valentim Torres, da mesma geração, claro, mais jovem que Janis Witschinski, mas da mesma geração de Richard Martel, de tudo isso, não? Claro. Este, ela, ela, o grupo que se foi a Quebec tinha, ele como o mais velho do grupo, então, imagino que tu tens contato em UNAM, em esta época que descreve com professores como este, não? Sim, fíjate que foi muito curioso porque justamente, e agora aproveito para dar a precisão, eu estudiei antropologia do 96 ao 2000 na Escola Nacional de Antropologia e História da Ciudad de México, e foi a finales dos 90's quando eu descubro por primeira vez a questão do performance, mas foi até os 2000 quando eu começo a fazer performance, 2002, 2003, então, realmente, toda esta generação, de os 90's, como Víctor Muñoz, Silvia Santamarina, Lorena Wolf, que vem aí, Guilherme Santamarina, que vem aí, Mike Curtix, no? Bueno, muitos, no? Estão nessa generação. Eu comece realmente nos 2000, mas tinha como essa imagem clavada em minha mente desde mediados dos 90's, então, realmente, na UNAM foi algo muito curioso porque recuerdo que abriu esse laboratório, esse taller de performance, e não era realmente um artista que lhe impartiu, era uma mulher, mas que realmente era uma muito jovem, que, igual que o grupo, estávamos interessados em performance, então, realmente foi algo muito curioso porque, como que descobrimos a la par, fazendo, como, na labor creativa, o performance, e realmente onde eu comecei a fazer foi na Escola Nacional de Antropologia, quando me encontrei aí, 96, 2000, e como te mencionaba, pois, nas calles de la Ciudad de México, aí realmente dije, isto é, isto é o que quero. Que bom, díjeme, depois de este, bueno, havia, eu, quando estive por, por, também nesta RIAB de 2010, creo, 2011, a venida a congelada de uva, que também creo que é um pouco como de esta generação, esta é uma história fantástica, porque a congelada já conheci desde 2009, quando estive no Instituto Hemisférico, que fez uma performance, bom, era uma cena acadêmica, era em Bogotá, na Universidade Autônoma, em um daqueles salões maravilhosos que tinham eles, estava ela na mesa, na mesa convencional, e de repente se saiu da mesa, subiu na mesa, chamou outra mulher, que se abrazaram as duas, e começou a falar por a boca da outra mulher, então, isto já era uma surpresa, que foi, para que tenhas uma ideia, foi o ano de Tânia Bruguera, quando fez a famosa performance com cocaína, tudo isso. Sim, me tocou estar aí, não coincidimos, mas aí estivemos. Ah, sim? Você estava lá também? Bom, e tenho essa curiosidade, porque ela mesma, a Congelada, me falou dos primeiros, só que só sabia que ela era originalmente uma apresentadora de televisão, mas eu tinha curiosidade de saber isto, foi ao mesmo tempo nesta época, nos anos 90, este trânsito de a Congelada em direção a a a performance? Eu acho que, digamos, Rocío, me posso equivocar, mas eu acho que tinha seus antecedentes antes de, ou seja, não, ou seja, começou como apresentador assim, mas depois começou a fazer acções, não, a lo mejor muito, a vez, no terreno do underground, até que, de repente, se começa com o exteresse do 90, a visibilizar esta questão do performance, não, então, eu acho que por aí vai, mais ou menos, em fechas, quando já é o hemisfério, pois, Rocío já já levava um trecho andado, não, este, super trayectoria, já, nesse hemisfério, que você fala, em Bogotá, com a acção de Tânia Bruguera inolvidável, aí na universidade, este, passando poca, e snifeando, e tudo o que suscitou. Você está em esta acção de Tânia, ou não? Não, a mim me tocou participar na performance callejera, justamente, por toda la Bolívar, não, levava um tambor, e ia em, 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 nas calles, no, nos espasos peatonais, essa foi onde me tocou acionar por parte do hemisfério, no, nos performances de calle, não, e foi uma, desde onde foi a sede até Plaza Bolívar, aí se terminou a acção em, em, este recorrido, por assim dizer, em várias etapas, não? Que é outro, outro país, outra cidade, que também é muito importante esta questão da performance callejera, me, me faço muito contente de falar contigo sobre isso, porque isto é uma, já falei isto em outras vezes aqui, em, em, outros, outros vídeos, a performance callejera é uma das mais importantes coisas da América Latina que faz uma diferença por nós. Bom, então, já um pouco mais próximo, porque isto foi 2009, já estávamos fazendo regularmente a performance, tu fostes a Bogotá, então, continuaste na performance callejera. E como te tocou começar a utilizar também as mídias sociais, tudo isso, por exemplo, Gustavo tem este perfil de Facebook, onde também neste perfil ele tem alguns dos vídeos muito interessantes em que entrevista, aqui não aparecem, mas quando clicas pode ver as entrevistas, não? Inclusive a minha entrevista, ou seja, tem uma série de entrevistas muito interessante sobre performance com muita gente boa, que recomendo, então, e também tem este blog, que é um recorrido de sua vida também, de produção de performance sempre em esta, mas também algumas performances que são, por exemplo, em lugares cerrados, mas que tem esta abordagem que vem de da calle, fala um pouco sobre isso, como se passou isso? Sim, claro, Luciano, fíjate que eu sempre que dou um laboratório de performance ou uma charla, sempre planteo e comento que realmente eu nascido na calle fazendo performance, e que realmente essa transição hacia um espaço mais controlado, um espaço mais galerístico, museístico, realmente foi um descubrimento esses espaços, a possibilidade de ter uma luz, a possibilidade de jogar incluso com o vídeo, porque para mim realmente isso, nos inícios não existia, era realmente meu corpo na rua, com os outros corpos interacuando, e foi uma transição, não quero dizer difícil, mas sim curiosa, porque realmente quando me começaram a invitar a festivales, quando comecei a ver que também existia esta possibilidade de um espaço mais controlado, para mim também foi incrível, porque havia recursos técnicos e incluso discursivos, que eram possíveis somente nesse tipo de lugares, então, a verdade é que foi um salto em um primeiro momento abrupto, mas depois também o disfruté bastante, e agora os dois espaços, me encantam, cada que tenho oportunidade de um espaço cerrado, cada vez que me convida a acción na rua, realmente me conectam muito as duas formas, a rua, sem lugar a dúvida, me conecta esta possibilidade de estar em interação constante com a gente, e na galeria me emociona muito também esses outros recursos, e também criar uma atmosfera que, como bem dices, a vezes termina sendo muito rústica, muito ríspida, muito, 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 muito rúdica a vezes, não? Sim, aqui, por exemplo, neste exemplo que está em Exteresa, que, por sinal, na época que estávamos lá, havia uns problemas com as luzes, que estavam muito, não havia pressuposto, então as luzes estavam mal, mas, ainda, sempre conseguimos algo interessante, e se me esqueci de isto. Em esta performance há um componente também ao parque da questão da da calle, mas também há a questão indígena, começando por o nome Shukuruame, pode falar um pouco sobre isso, porque, só para dizer uma coisa mais, a presença indígena em México é uma uma coisa muito forte, que se sente, nós, que venimos também de outros países em que houve um extermínio e segue acontecendo um extermínio dos indígenas, isso é muito forte, quando chegamos e vemos os indígenas no metro, na rua, em todos os lugares, o sangue indígena em os rostros, em o povo, então, queria que falasse um pouco disso também, que me parece que existe neste trabalho, mas não sei explicar exatamente como. Claro, Luciano, olha, algo que influye neste trabalho é a minha formação como antropólogo, houve várias situações e trabalhos em campo, em diferentes partes, com a população indígena, em que reflexionamos acerca de esta questão de, de, pues, colonialista, no? Que tem o antropólogo de acercarse a, a os grupos, no? Sempre nesta supremacía de tener a voz, de falar sobre eles, e realmente, este, eu quedo um pouco decepcionado com o trabalho de campo, porque observava que era muito este extracionismo de, vou, obtengo informação, nunca volvo, no? Este, edito uma tesis ou um trabalho de investigación e nunca o muestro, não dou créditos a, a mis informantes ou a a gente que me ajudou e creou todo isto. Então, em ese momento eu estava como um pouco decepcionado de la antropologia em esses trabalhos de campo e sempre tive a intenção de ir com os rarámuris, não? Este, é algo que chegou, é um grupo que está ao norte de México, especialmente na sierra, na sierra de, bueno, do Cañão do Cobre, não? Que, ou sierra Tarahumara, então, fizemos uma instância aí, minha esposa e eu, ela é psicóloga infantil e eu sou, bueno, antropólogo, e começamos a estar convivendo em um grupo, em um internado indígena de niños e niñas rarámuris, não? um pouco também em um pouco, em um choque cultural, e Shukuruame é uma figura de rarámuris, de la cultura de rarámuris, que é este bruxo, não? é este bruxo malo, que de alguma ou outra maneira quer plantear a possibilidade de não fazer as coisas como Noruame, o deus, a deidade indígena o plantea, não? Então, depois de esse tempo, de estar na sierra de Tarahumara, e de meu convivio, não? com os rarámuris, é como nasce esta questão de Shukuruame, porque quando eu volvo, depois de estar dois anos na sierra de Tarahumara, em um mundo cidadino, occidental, ou como lhe podamos chamar, houve outro choque cultural de volta, não? onde, de alguma maneira, eu também adquirí o seu círculo, não era como mal visto, então, o chavochi, que é o extranjero, o de fora, pois, a vez se convierte neste Shukuruame, que vai a estas tierras, a rouba, a expropia, este, e demais, não? Então, esta pieza faz referência a este Shukuruame, que não somos mais que esta sociedade que chega a muitas partes de México e compra das tierras para explotar minas, ou para simplesmente fazer infraestrutura urbana, e era esa referência, então, retomo algumas, como esta que veias del penacho, que eles durante a semana santan, danzan con esta especie de penachos, un pouco este, en esta posibilidad de intervenir en el cosmos e de lograr un cambio hacia o futuro, no? Então, era uma especie de asumir de papel também como como chavo chino, como este Shukuruame, no? E que de alguma ou outra maneira também buscaba expiarlo hacia allá, no? Então, este específico, este é un performance que se faz en uma muestra nacional de performance e que de alguma ou outra maneira eu ia salindo ou tinha pouco de sair de Norogachi e tinha em mente como esta posibilidade de de outra idade, não? De uma maneira diferente, vamos, não? É por aí, Lucio. E como tu responderia, por exemplo, para nosotros que somos muito mais, como se chama extranjero que hablaste, o nome do extranjero? Para nosotros que somos muito mais chavo que tu mesmo, como 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 se se pone esta questão, por exemplo, porque eu vejo, por exemplo, neste momento que estamos vendo agora, algo que é uma referência à senhora de Guadalupe, ao mesmo tempo que tem um enquadramento que sugere uma coisa que tem que ver com o arte occidental, não? Como porque tudo que falaste é muito referenciado a uma situação que talvez para os mexicanos, inclusive aqueles que conhecem, conhecem, não o mexicano comum, mas o que conhecem um pouco mais de sua própria cultura, é mais claro. mas me pergunto como seria isto, como responderias a acusação de fazer uma coisa que seria demasiado regional, por assim dizer, que o que te pergunto também é como lidas com essas questões em termos universais, não? Claro, não sei se compreende. Sim, super interessante. Olha, eu confio em o seguinte, não? Eu confio a performance tem como essa possibilidade de, através de ir generando a acção, uma experiência, não? e a ser cómplices das pessoas que estão vivendo essa experiência de um momento único, no qual talvez não tenha este background específico da questão indígena, mas que sim há como essa questão de energia, de força, de ir texando as acções, e acho que aí é quando o que me perguntas, não observo tanto como um distanciamento por exemplo, uma acção muito similar a apresentou em Suécia, em Gothenburg, como neste espaço também extranjero, extranjero de México, por assim dizer, um pouco o que você dizia, e o que eu me di conta é que, e em geral, eu acho que a performance tem essa possibilidade de transmitir a nível energia, a nível experiência, que a lo a melhor haverá coisas que não se podam ler do todo, como esta questão que eu de recortar o rostro à Virgem de Guadalupe e poner a máscara de anônimos ou o meu rostro, que de alguma maneira é também em esse momento esta questão do sincretismo mexicano, mas também deste sincretismo global, de alguma outra maneira que nos mesclamos, então, eu acho que a vezes sim há objetos que utilizo que são muito endêmicos de México, incluso não muito comuns, mas que sinto que também tem uma resenância plástica, visual, e que também isso resuena e ajuda a gerar como um contexto, utilizo muito um tempo que utilizava muitas máscaras de luchadores mexicanos. Eu queria falar sobre isso, sobre os luchadores mexicanos, porque isso é uma das coisas que, sabe que existe esta pensadora que fala sobre os procedimentos, as acções chichas, então, eu acho que a vezes em seu trabalho me suena um pouco que Kuisikanki fala do chichi, como se fosse um chichi em outro código de referência, porque o chichi é por vezes incluso racista e a ideia do chichi, e nesse caso, eu acho que mais esta ideia do chichi, porque, por exemplo, me perguntou, por isso que te perguntou, por exemplo, como é a imagem da máscara de lucha livre em Suíça, por exemplo, ou em Venecia, está claro que todo o público conhece as máscaras de lucha livre, mas como se dá este deslocamento, porque não está ali a ver o luchador de lucha livre, mas há muita lucha livre em seu trabalho também, então, essa ambiguidade que me interessa também. Sim, 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 entendo, esta questão de lucha livre, e também é um referente na cultura popular mexicana, e que, em essência, para mim, é esta lucha entre bien e mal, mas, sobre todo, este luchador de la vida, do de la cultura popular mexicana, que se enfrenta a mucha mierda, vamos, para salir avante, então, para mim, a importância de la máscara, e que la utilicé durante algum tempo, era precisamente retomar esta posibilidade de ir, de contrarrestar, de fortificar esta posibilidade de rompimento, de rompimento com quem? com aquelas pessoas que, de alguma outra maneira, ven na lucha livre como somente um espectáculo, eu acho que eu acho que a lucha livre, por menos, assim, naquele momento a vivia, e ainda o creio, é todo este espaço ritual em que o o povo de México, especificamente, um sector, se encontra e vive aí, a realidade, a vida mesma, entre a lucha de os rudos contra os técnicos, de os bons contra os malos, então, a lucha livre realmente, para mim, retoma muito da esencia de México, esa constante lucha contra os governos, contra a crisis permanente, contra as devaluaciones do peso, contra o narcotráfico, contra contra a injusticia, contra a pobreza, e creo e considero que lejos da espectacularização, que se é um negócio de la lucha livre, acho que há um antecedente aí que nos identifica os mexicanos, e que em outros países, eu o que alcanço a ler é que se lê como este corpo, isto que não sou, ou isto que posso ser, como esta ambivalência que é muito de América, de a máscara, talvez na Europa não se vive tanto assim, mas na América sim, somos muito acidos a isto, a que oculta a máscara ou que devela, então foi um objeto, um fetiche muito importante em minhas acções durante algum tempo. Isto que falas de espectáculo de lucha livre é muito importante, uma das coisas que queremos, quisemos muito fazer, e quando fomos ao México foi assistir a uma luta e tivemos a sorte de poder assistir, todos em momentos diferentes, todo o grupo brasileiro teve a oportunidade de ver, e me quedou muito claro isto que falas agora, e me acordo que he visto em YouTube, pero não sei, não, não foi em YouTube, foi em um canal de streaming, não me acordo agora, um documentário sobre uma de estas luta livre, este palácio de luta livre que se quedava em um lugar muito difícil, muito periférico de México, da Ciudad de México, acho, era uma toda que falasse de luta, a luta começava já por ter este espaço e poder fazer as acções de luta livre para poder receber as pessoas para que tenham uma diversão por mínimo, e que é realidade, e isso quedava muito mais do que só entretenimento era a própria vida das pessoas que estavam ali, inclusive a criação dos personagens, tudo isso tem que ver com as vías das pessoas que estão involucradas neste processo, então, o que você falou é muito importante porque nos dá uma oportunidade de compreender por que a performance está muito cheio de espectáculo, muito mais próxima de uma expressão, não seria o termino, mas de uma extroversão da própria experiência, então, isso passa por cima de toda a ideia de espetáculo, e incluso neste sentido, que me deixou muito contente de ouvir, porque neste sentido, recusamos como um gesto de colonial, recusamos a ideia de espetáculo para explicar teatralmente aquilo que em verdade é uma experiência nossa. você sabe que luta livre também existiu em Brasil durante um certo tempo, muito forte, era uma boa, em Brasil tudo passa muito por televisão, então, havia os ídolos, como em México, menos a questão da máscara, tenho algumas máscaras que comprei em México, menos por a máscara, mas ainda havia alguns que eram maiscarados e outros eram os heróis, por assim dizer, não tinham máscaras, mas a maioria de os havia uma que era sensacional, as novas generações não sabem isso, que era a mumia, que era um lutador que estava vestido todo de mumia, que venia de Egito, que venia de Egito, tudo isso, mas em essência era o mesmo, mas desapareceu em Brasil, e o que me deixou fascinado é que em México prossegue, inclusive há uma estrutura muito grande em algumas das lutas livres, com estallos muito grandes de tudo isso, então é muito interessante que fales disso, para mim, por exemplo, e para nós em Brasil, me parece que o mais importante é esta herência da televisão, dos humorísticos, de isso que sempre nos afeta, mas em México, a presença da luta livre é muito forte, e uma outra coisa que também me parece que está presente em vocês, é esta força que vem da cultura azteca, não, estou errado, ou posso dizer isto? Ou seria só, não seria só azteca? para mim, a cultura azteca é mexica é sumamente importante, não? Ou seja, se há uma identificação, ou seja, em questão de ir hacia essas raízes, buscarlas, conhecer o panteão mexica, não? com seus deidades, sim, sim, ou seja, sempre, não? Desde que fui a as pirâmides de Teotihuacán e conheci a Quetzalcóatl, e depois o Templo Mayor, e conheci os dançantes, e as dançantes em Templo Mayor, não? E conheci alguns basamentos pirâmidais, sim, tem um clique muito forte em mim, não? Mas não sei explicar de que maneira sai durante a acção, não? Sim, 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 muito, 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 Sim, sim. A vezes, empiezo com uma questão como mais poética e assim, mas, 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 me gana o punch, não? Funciono, acho que é uma força vital que também me identifica muito com a questão mexica, azteca, não o havia pensado tanto assim, mas, 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 eu tenho essa cercanidade desde há muito tempo, não? Não sei, pelo menos a metade da minha vida, e acho que é forte como esta questão que também ahorita mencionabas com respeito em esta comparação com o Brasil, que foram arrasados os povos originários, acho que, de alguma ou outra maneira, a permanência, como o de estes grupos em México, faz com que, de alguma ou outra maneira, te sientas identificado, identificada, não sei se todo o mexicano ou mexicana, mas, 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 eu acho que há uma forte carga dos povos originários, no caso do centro de México, mexica, azteca, e que, em outros lados, em Chiapas, em Oaxaca, ou seja, há uma forte presença, e que também se presta um doble discurso, porque, a veces, que os mexicanos, a veces, não quero generalizar, mas, a veces, dizemos que honramos os povos originários, mas, a verdade, é que, a veces, não o fazemos, a vezes, eles explotamos, ou, a vezes, realmente, não colaboramos e não respeitamos sua forma de vida, não? Há muito, em México há muito clasismo, não? Há muita, muita questão ainda de quem é indio, não? Então, até que não superamos isso, estaremos falando de um sistema colonial, patriarcal, que esperamos romper em algum momento, não? Vamos a falar agora de, vou mudar de uma outra atividade que me interessou muito em seu trabalho, que é a de pedagogia de performance, não? O que me parece muito interessante neste caso, bom, estão aí novamente as máscaras, os chicos estão bem com as máscaras, então, esta ideia de que agora falamos também aqui de, da performance de os chicos e tudo isso, mas também tua atividade com laboratórios e com workshops e tudo isso, queria que falasse um pouco, porque me parece que agora é um momento que estás muito forte em seu trabalho, esta dimensão pedagógica. Sim, totalmente, Lucio. Mira, isto me o develou e agradeço muito Valentim Torrens. Quando Valentim Torrens que que exercem esta labor pedagógica, como bem dices, me invita, porque eu naquele momento estava dando um laboratório, um taller para enfermos mentais em um instituto psiquiátrico, e a primeira vez que eu dei um laboratório, claro, Lucio, a pedagogia performance, um livro fundamental, me faz muita falta Valentim, nos conhecemos nos anos 10, depois perdemos o contato, porque ele fez uma edição em inglês, que também participo eu, isto se pode, o mesmo que está aqui, pode encontrar aqui, e os que estão assistindo podem comprar, porque esta está muito caro hoje, para encontrar, mas esta outra aqui, esta mais fácil, se pode comprar em Amazon, este é um livro essencial, sim, é uma belleza, mas queria mostrar os livros de Valentim, que é muito importante, muito obrigado, porque Valentim, é entrañable, entre muitas coisas, por essa em uma primeira, me disse, oi Gustavo, tu estás dando um laboratório, eu disse, sim, mas não é no mundo do arte, estou em um centro de saúde mental, dando este taller, e me disse, fala de essa experiência, precisamente, estou recopilando, importante, então, me animou, e aí eu descobri que realmente me gostava a pedagogia da performance, então, Valentim me o revela invitándome a participar em seu livro, o qual, eu agradeço, evidentemente, de encontrarme com muitas leituras como como a tua, como de todas partes do mundo recopilou Valentim, então, nesse momento, nasce por mim, de vela como este gusto sobre a pedagogia da performance, e começo a hacerlo de uma forma muito mais continua, e assim começo a chegar a instituições de arte, a centros museísticos, galerias, escolas de arte, principalmente, e me dou conta, e que é uma labor que me levou a estar aqui, que, por menos, em México, não existe uma currícula acerca de uma licenciatura em artes performativas, um post-grado em performance, então, isso se me faz muito triste, porque realmente considero que os chicos e chicas em formação pode ser uma ferramenta discursiva sumamente potente, e que já estará em sua eleição utilizarla ou não, mas, curiosamente, pelo menos em México assim o vivimos, as instituições educativas do arte, de repente, não todas, muito poucas, mas a maioria como que se encargan de borrar o performance, então, falam um pouco de arte conceptual, do fluxo, falam por aí de alguns movimentos, mas não visibilizam o grande movimento de performance que tu te das conta com este perfolatino, e que nos damos conta ao voltear a América com festivais, encontros, ou que nos damos conta em Asia, ou seja, não se visibiliza este circuito do performance art, não? somente alguns ou algumas peças são visibilizadas, então, pois, picando pedra e insistindo, me he colado, no? em diferentes ámbitos educativos, e ao dia de hoje, este cartel que mostrabas nesse último laboratorio que estou dando, está no Durante na Universidade de Guanajuato, e me impresiona muito ver a jovens, homens e mulheres, com esta hambre da performance, porque o arte, ou por menos assim me o manifiestam, as instituições educativas terminaron sendo máis puristas que o Papa, terminaron sendo máis, máis, não explores, aprendete isto e já não máis, como uma espécie como de status quo dentro da educación do arte, por menos em México a vivo muito, e que, de alguma outra maneira, aprovecho estas hendiduras, como para colarme, e creo que cada vez mais também muitos amigos e amigas o han feito, e não sei se é a sua mesma experiência, mas eu sinto que a performance faz falta na universidade, faz falta de ter esta posibilidade de encontrar outras formas de fazer e dizer que não sean as que me vou aprender por a currícula, senão que hacia onde o posso levar. Então, como dices, há sido algo muito forte últimamente, porque, ademais, durante a pandemia, comecei a fazer um laboratório que se chama Em busca do eu, laboratório de performance de maneira virtual, e que também me flasheou e me moviu a vida, porque nunca havia dado um taller de performance virtual, então, na pandemia, eu fiz 10 laboratórios virtuales com gratas experiências e com outras formas também de plantear a acção, que interessante, isso, o que dices é fantástico, porque passa o mesmo aqui, estamos agora em uma luta muito grande para que comecemos nós também a ter, já temos maestrinhas, que acho que também talvez existem em México, por menos uma maestrinha em Brasil, de uma coisa que chamam de performance culturales, que seria uma performance mais antropológica, isso já existe no interior de Brasil, na Universidade de Goiás, mas ainda não temos muito mais que isso, vim de uma experiência, bom, de um curso que não era de performance, mas que se chamava artes de corpo, de Jamaim, ainda existe, mas na época que eu estava lá e outros também estava mais presente a performance, mas também é teatro, também é dança, tudo isso. Então, sentimos a necessidade, inclusive estamos em, estou associado a outros professores para uma luta e já estou começando a dizer isso aqui, não sei se pode ir lá, mas estamos começando uma luta em direção a uma ideia de pensar a performance com uma área de conhecimento, que é exatamente o que dices, e me espanta, me deixa muito surpreso que tu digas isso, porque vosotros já falamos disso em minha entrevista, vosotros temos este extraordinário este extraordinário que externeza esta movida, toda esta escena de performance, então, isto faz, pelo menos, um estrangeiro pensa que existe isto também acadêmicamente, então, me surpreende que ainda exista esta questão, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque isto nos aproxima também, há uma demanda de performance provavelmente em toda América Latina, ou seja, México e América do Sul, por uma pedagogia de performance, não pensa totalmente, ou seja, que se pode pensar esta pedagogia também como um gesto decolonizador, não sei se pode dizer isto, claro, totalmente, Lucio, fíjate que isto que queres dizer é bem interessante, porque creo que podríamos abrir, podríamos juntarnos mais de duas pessoas, aqui já vemos duas e seguramente haverá mais, a generar esta espécie de encuentro, porque realmente na América Latina, toda América estamos em busca, eu acho que há uma demanda acerca da performance, e que a mim me sorpreende, porque a vezes pareciera como que realmente se está, mira, acaso é algo muito curioso, incluso em os museus, digo, exteresa, eu digo, foi a catedral performance, ainda é, e se presenta performance, mas não com a cotidianeidade que a lo mejor em o boom se fez, e, estão outros espacios, que também se han mantenido, mas eu creo, realmente, que quem se han sostenido, ou assim me gusta verlo, a escena do performance, por lo menos em México, não sei, na América Latina, são estes pequenos eventos de performance, entre amigos, amigas, entre, armémoslo como seja, com os dientes, arañazos, mas encontremos nos na performance, e seria bem incrível como encontrar a posibilidade, de encontrar como um hilo conductor, em todas as experiências que se recorren desde México até a Patagonia, com esforço acerca de criar encontros, festivales do performance com as uñas e os dientes, que, outra vez, estamos afuera, não institucionalizados, nem sequer no mundo educativo, mas que dá para pensar en esta posibilidade de encontro, por isso, esta questão que tu chamas Perforo Latino em teu programa, eu la celebro, porque realmente acho que não sei, me gusta dizer deveríamos, mas não sei se a palavra, juntarnos, fazer um junte virtual ou de alguma maneira, porque são muitas experiências ao longo desta América extendida, não, mas todos são igual de importantes porque han feito possível a possibilidade de sustentar, de sostener o performance em cada lugar, em Guatemala, em Costa Rica, em Honduras, em Chile, em Argentina, em Brasil, e acho que falta como esse junte também, que a veces acho que a loacia emisférico, mas também quero dizer, sem a questão de quitarle su gran valor, também a loacia desde uma visão também de New York, daquina, o qual não está mal, mas mas não é necessário mencionar, porque que passaria se fazemos isto com a visão latino-americana, com os problemas e os sucessos, porque passava algo, não sei se lembram, em Bogotá, que alguns dos questionamentos que fazia a mesma gente de Bogotá era por que não havia mais artistas locais, por que não se abria mais a discussão plantadas por o próprio país sede, a mim gostaria imaginar como isso, como um hemisférico totalmente latino, em que pudéssemos encontrar e visibilizar todos estes juntas que fazemos. Pois, claro, porque estamos já começando a ideia de isto, se podem fazer coisas. Me lembro incluso que um dos temas e a discussão que foi uma mesa redonda que se sucedeu na performance de Tânia, que por sinal, também é latino-americana porque vem de Cuba, era a questão de que escutei muitos jovens dizendo vindo aqui a Colombia com os dólares e compraste a droga que é o drama de nós. Então, havia tantas coisas implicadas para nós, por exemplo, do Brasil, que também assistimos a todo esse processo, mas de um referencial como consumidores, mas não produtores da droga, todas as implicações, o que era a vida das pessoas. Claro que Tânia também queria colocar essas questões, se quedou, te acuerdas, se quedou muito nervosa e toda a situação, mas foi uma assembleia, na realidade, a sessão mais concorrida do Congresso, mas aí estavam todas as questões, porque também estava a questão dos curadores, a questão do próprio hemisfério, que venia Diana Taylor e perguntava Diana Taylor, você sabia se era coca de verdade, e Diana Taylor disse que não sabia, mas também nos ficamos um pouco confusos, porque como não sabia tudo isso, então, havia tantas coisas incluídas nesta situação, que foi extremamente complexa, então, ali, já em 2009, tivemos uma forte impressão nos outros, porque fíjate que nós, em 2009, ainda estávamos tentando explicar aos nossos estudantes o que significava um linguagem da performance, acho que isso foi o mais forte, e queria também te perguntar sobre isso, o linguagem da performance, porque me tornou e eu, na hora que estava comigo, também, e que também, em verdade, a pioneira desses estudos de pedagogia de performance em Brasil, naira ciote, nós falávamos um ao outro, há muito mais do que artistas visuales ou artistas teatrales dedicados à performance, há, em verdade, uma produção, e vimos isso nos artistas, inclusive, de Colômbia, mas não somente de Colômbia, há uma produção do linguagem de performance, ou seja, artistas que são artistas da performance, que já não são mais, bom, havia outros que vinha do design, ou de engenharia, ou de muitas outras coisas, mas todos estavam ali unidos por essa ideia de algo que já não precisava nem sequer de galeria, nem de teatro, nem de palco, nem de luz, o que é exatamente o que passa, por exemplo, com a performance de Calle Gira. Como tu veis esta questão do linguagem de performance? Pois, mira, eu o vejo necessário, é a dizer, faz falta performance. Eu acho que o linguagem da performance tem seu próprio... Eu acho que menciono nos laboratórios e que a mí me gusta expressar esta questão do linguagem, é a dizer, sempre hemos sido adoctrinados na estrutura inicio, nudo, desenlace, que é uma estrutura como mais teatral, como que os hábitos de consumo incluso nos llevan a pensar en isso, se há algo que posso pagar, é algo que leva um comienzo, um desenlace. E eu acho que realmente o linguagem da performance é fazer añicos, que este o nudo em frente, o nudo atrás, o nudo em frente, que não haia nudo, que não haia desenlace, que não haia moralina, que não haia esta possibilidade de um mensagem unívoco, e eu acho que este linguagem da performance deve ser como eu acho que é, polisêmico, mas em esta polisemia também entramos a esta possibilidade de não entrar nos hábitos de consumo, porque realmente eu conheço muita gente que quisiera fazer performance, mas se dedica a outras artes porque elas ou essas outras disciplinas têm esta questão de quanto dura um performance? Não, não sei, depende do artista. Quanto dura uma hora de teatro? Uma hora, 45 minutos, uma hora, 20. Quanto dura uma película? Uma hora, 20. é, os hábitos do consumo do arte estão muito capitalizados, de maneira que a performance nesta possibilidade, não, inclusive passava quando te diziam quanto vai durar a sua acção? Pois, o que tenha que durar, não sei, não, talvez traigo para 30 minutos, para 20, mas pode ser mais, e acho que essa antiestrutura, não, é parte do linguagem performativa, não, e se não... É como se fora uma linha de fuga, não, que te permite fugir de todos os enlaces que se colocam, todas as exigências que se colocam, bom, na dimensão do espectáculo, como é a comercialização do arte. Bom, isso tem que ver com a revolução industrial, com toda a construção que se tem em torno da profissionalização, que é uma ideia que agora está como que muitas vezes temos que falar, entre comidas, porque quem é o profissional nessa situação, inclusive agora, que mais somos explorados como profissionales, que trabalhamos sem presuposto, que fazemos as coisas, como... isso é uma ambiguidade que também penso muito importante para a performance, porque, ao mesmo tempo, a performance tem um grande perigo de se tornar um substituto de entretenimento que ainda também faz do artista algo que se pode tratar de todas as formas peores possíveis, né? Háblo incluso das circunstâncias agora com a pandemia e tudo isso. Claro, Lucio, e aqui me diste pensar como nesta precarização do artista da performance, né? É a dizer, como estes andamiajes que acabas de mencionar, né? Más esta pandemia, máis... É a dizer, pareciera que não há outra forma de fazer performance máis que da questão autogestiva com uñas e dientes, repito, né? E isso também, de certa maneira, suele ser triste em muitos momentos em que também necessitas uma remuneração, né? Ou que, por menos, o âmbito cultural e artístico contemple, né? Uma remuneração para o artista de performance, né? Então, eu acho que também há como estes temas em que, não sei se também é uma treta do mesmo sistema, para precarizar os artistas de maneira que já não existam, sobretudo na performance, porque, pois, quantos anos leva querendo desaparecer e não o fez, não? Por muitas pessoas como você e como muitos amigos e amigas que temos em comum, que sigam fazendo isso desde uma plataforma em internet, que o sigam fazendo desde uma chamada telefônica ou um encontro autosustentado com o nosso dinheiro, né? Mas, eu acho, que são necessários, porque se não, de outra maneira, não sei, quero pensar que talvez estaria muito desperdigado a performance, me dá muito gosto ver que há muitos esforços. Sim, isso é como, tomando a ideia de performantear ou morrer, e, neste caso, a performance é o que não morre, jamais, e segue vivendo sempre, né? Isso é uma coisa que sempre me é surpreendente, acho que já escrevi umas coisas sobre isso, porque, incluso com o nome, veja que há tantas sugestões de mudar o nome para ação, para isso, para aquilo, há uns artistas em Brasil que também sugerem outros nomes, mas, por mais que tenha, que se ponen novos nomes, o nome performance é mais forte, porque, talvez, não seja só o nome, mas tudo que traz consigo este nome, que é uma possibilidade, esta ideia da possibilidade. E, acho que também, volvendo a pedagogia, é também importante para a própria pedagogia, como fala Naira, incluso, do professor performance, ou seja, do carácter transformador da pedagogia por parte da performance, não pensas também? Claro, claro, e esta possibilidade da pedagogia, eu acho que também vai sustentando, ou pelo menos hilando, a possibilidade de permanência, justo como que dices, eu acho que a pedagogia é um grande bastão do performance, arte-ação, ou no, acções performativas, ou como que queramos chamar, ou que lhe tenha chamado, para seguir, e acho que enquanto haja um taller, um laboratório, ou em algum lugar, acho que é um forte bastão para seguir sustentando a possibilidade da performance, porque realmente, aqui me diziam, por exemplo, quantos esperas em teu laboratório? Me dizem, a experiência que vão ser 10 ou 15 e vamos terminar 7 ou 5, ou 5 ou 7, homens ou mulheres que estão aí, vão ser outros 5 ou 7, outros 5 ou 7, outros 5 ou 7, e realmente a labor pedagógica se convierte em um acto de resistência, assim me gusta verlo, e também por isso me gusta a pedagogia, porque creo que de alguma outra maneira, também isto para mim é muito interessante na pedagogia, não creio no adoctrinamento, na questão de dizer, debes de fazer um performance assim ou asá, mas apenas apresentar, porque se não tentamos fazer legiones, clones, e acho que a pedagogia, aí sim me gusta falar de esta ética pedagógica na questão, te apresento a ferramenta desde a minha expertise, mas não te pedo ou te exijo que faça o que eu ou que faça o que eu ou que faça o que eu e acho que é bem interessante encontrar essa firma, essa autoridade, esse estilo que pode ser tão diversos, tu mencionabas a Richard Martel com o rap, e ele sempre menciona esta frase, mas me encanta porque é, há tantos tipos de performance como artistas de performance haia, e isso é fundamental para creer nesta diversidade e tampouco encasquetar-nos, em todo tem que ser de alguma maneira, que também é um acto de resistência, acho. Sim, claro, também faço eu uma cita de Richard Schechner, ninguém está preparado para fazer, para profissar a performance, porque neste momento que estamos falando agora podem estar começando performances que nem nem imaginamos, mas ao mesmo tempo há esta coisa de performance que é extraordinária também e que é muito difícil de ser compreendida no aprendizado tradicional, na pedagogia tradicional, que é, não há uma regra única, há muitas possibilidades, estas possibilidades podem ser, são todas possíveis, não há o certo, não há o equivocado, há, ao mesmo tempo, uma coisa que pode ser, comercial, se pode dizer assim, mas no momento seguinte, vem um outro que faz uma coisa que sai totalmente dessa dimensão comercial, então, sempre, e ao mesmo tempo, há sempre o previsível, porque sabemos nós que quando vamos aos festivais, já sabemos nós que temos experiência de isso, já sabemos o que vamos a ver, já temos nossas próprias estratégias, há coisas, por exemplo, que me perguntaram uma vez, tu te quedas assistindo a um artista que faz, por exemplo, como tinha em Quebec, a artista china, que se quedava mirando um incenso que queimava até o fim, eu não me quedo todo o tempo assistindo a isso, porque sei o que vai passar, que não muda, então, nós temos também a percepção do que pode mudar, o que é interessante, o que não é, e sempre saímos dos festivais com aqueles artistas que mais nos impressionaram, que nunca são os mesmos que os outros, porque as opiniões também são diferentes, então, há sempre também um padrão, por isso que se pode ensinar as performances, ensinar, não no sentido tradicional da ensinância, mas no sentido contemporâneo, como como disse, o mestre, que também é um aprendiz, que faz o aprendizado na medida que faz, eu acho que isso é o que você está fazendo com os workshops, também, com os cursos, também, com os laboratorios. E agora me deixas pensando em duas coisas, Lucio, a primeira é esta pergunta que às vezes nos faz, de realmente se pode ensinar o performance, ou a atenção, que um pouco o contesta com isto que dices, e a outra é que importante é esses festivais e encontros como pedagogia de la performance, como para aqueles ou aquelas que a lo mejor é o seu primeiro encontro com o arte de acção, e ver e ter a possibilidade de ver artistas, homens e mulheres creando em vivo, em live, acho que isso é sumamente importante, também fala de uma pedagogia, para mim é algo por o qual o performanciar ou morir também desfruto, porque verles a vocês acionando é sumamente grato, aprendo, desfruto, e me gusta pensar que a demais gente que acude se levará a essa possibilidade também, que é parte desta pedagogia, é a dizer, os encontros, os festivais, como parte desta pedagogia da performance também é muito importante e necessária, acho que agora será em streaming ou será em diferido em virtual, mas que permaneça, que permaneça essa possibilidade de encontro. Bom, nós temos as ferramentas agora do virtual, podemos fazer estes encontros, então, já está começando agora, já estamos firmando um aponte, um compromisso de fazer um programa de isto. Já não posso dizer mais, mas em breve, já temos já, pelo menos aqui no Brasil, vamos começar algo em esta direção. que bem, que bem, que bem. Muito obrigado por esta charla, temos que terminar, mas me quedou muito bem, porque descubro que tenho um irmão em México que pensa exatamente como eu, e não é porque pensa exatamente, que não é um gesto de narcisismo, mas é muito bom quando encontramos pessoas que vibram na mesma frequência que nós, então, isso é muito bom. Obrigado, muito obrigado, penso que deixe-se aí para que terminemos, depois ainda falamos um pouco mais. A vocês que estão assistindo, a vocês que estão assistindo, muito obrigado por assistir até agora, nessa tarde de quinta-feira, né, nós estamos gravando, em registro, porque tem o problema do horário, então, estamos no jubil, na quinta-feira, às três da tarde, agradeço a todos, agradeço a todos que estão assistindo, agradeço ao Gustavo pela presença dessa conversa tão amigável e tão interessante, e convido vocês para comparecerem novamente no mês que vem, no mês de abril, com mais um perfolatino, o último ou o penúltimo, talvez, do mês às 15 horas, por o canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Falando em português, muito obrigado, Gustavo, falando em espanhol, graças muitíssimo, e sejam com os outros. Até luego. Tchau. Tchau.